No livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 2, diz assim Bem, eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedidos Quando olhamos para esse texto, nós entendemos a intimidade que Jó obteve com o Senhor nos seus dias maus Jó, ele era um homem, como o próprio Deus dizia, íntegro, reto, temente ao Senhor, um homem que sacrificava ao Senhor E todos conhecem a história, obviamente, que sobreveio a ele um grande mal, um terrível mal, perdeu filhos, fazendas, ele perdeu tantas coisas Mas uma coisa que Jó nos ensina é que não perdeu a fé Ele perdeu a esperança dele mesmo, ele perdeu a motivação de viver por ele mesmo, ele perdeu o prazer da vida dele Mas uma coisa que me chama a atenção em Jó, é que Jó em todo momento se manteve na fé E mantendo na fé, ele tem uma experiência com Deus que agora no capítulo 42, ele expressa isso no versículo 2 Ele está dizendo assim, eu bem sei que o Senhor tudo pode Ele está dizendo para Deus, ele está dizendo, eu sei quem o Senhor é É como se ele dissesse, olha, eu estou nesse vendaval, eu estou aqui nessa tempestade, eu estou aqui nesse maremoto de problemas Mas eu sirvo um Senhor, um Deus que tudo pode E que nenhum dos seus projetos podem ser impedidos, nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos Talvez muita gente diz assim, não, mas o propósito aí é as bênçãos do Senhor, não, as coisas de Deus Em tudo Deus tem um propósito Na minha vida, na sua vida, Deus tem um propósito Por mais que a gente faça muitas coisas, Deus vai cumprir o propósito dele E eu quero dizer para você uma coisa, fique firme Mesmo no meio das tempestades que talvez você está passando Mesmo no meio das adversidades que o vento está soprando Eu aprendi com Jó, a gente aprende com Jó Que Deus pode todas as coisas Tudo Ele pode Tudo, não está dizendo qualquer coisa, está dizendo tudo Ele pode E se a sua vida está debaixo do propósito de Deus Se você está no manto do propósito de Deus Deus está mandando dizer através do texto e da revelação do texto E através da unção Que os propósitos de Deus vão se cumprir na sua vida O que você deve fazer é ficar como Jó E como ficar como Jó, pastor? Se manter na fé Se manter acreditando Talvez o inimigo, a luta, a prova, está tirando a sua fé Está tirando a sua força, a sua esperança, a sua expectativa E eu venho como boca de Deus mais uma vez Nesse gotas da palavra de Deus para dizer Confie no Deus que tudo pode E sabe que os projetos dele não serão impedidos Então quem é alguém para dizer para você Que você não vai a algum lugar Que você não vai alcançar Que você não vai chegar Não me importa o que disseram para você Não me importa o que falam de você Não me importa o que pensam de você O que importa é que Deus tem um propósito com você E se você está debaixo da presença Se você está na fé com Deus Deus vai virar o teu cativeiro Deus vai virar a tua história Deus vai mudar esse quadro Creia nisso Receba isso Esse é um momento especial de Deus para você Nessa palavra dizendo Eu tenho propósito E os meus propósitos não serão impedidos Receba essa palavra E fique na meditação Esse é o Gotas da palavra de Deus Eu sou o pastor Giovanni Nunes Até a próxima Graça e paz Shalom Graça e paz Queridos Tudo bom Aqui é o pastor Giovanni Nunes Sou responsável pelo canal Rede FDR TV Você está acessando nosso canal agora Eu quero agradecer a você Pelo acesso ao nosso canal E pedir a você que nos ajude A divulgar o nosso ministério Compartilhando nossos vídeos Compartilhando, curtindo Deixando seus comentários aí Dizendo o que eu posso fazer Para acrescentar nesse canal Aquilo que você gostaria de ver no canal Nos ajude aí no nosso canal Se inscreva também O mais importante de tudo Nós precisamos que você se inscreva Se inscreva aqui no canal E seja abençoado Seja bem-vindo ao canal Rede FDR TV Que Deus abençoe Que Deus fale contigo Através das nossas palavras Que aqui estão Através dos louvores Que a gente tem adicionado Para você Que Deus abençoe a sua vida Obrigado por acessar o nosso canal Rede FDR TV Deus abençoe Xalão Xalão Xalão